Música Aí é isso aí galera, toca lá de hoje Perazinho pequeno não deu pra filmar porque Toca lá de hoje aí pessoal Gênesis, pés Aí é isso aí galera, são pequenos hoje Pé de serra, vamos ver o que vai dar, o amigo Max aqui, Maxson Vamos começar a montar aqui galera Música 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 Aí é isso aí galera, pé de montado Iluminação, tá sendo concluído ali pelo amigo Pupu ali, o Max Hoje vai ser um pé de serra Música 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 Vamos olhar aqui ó Música Vamos ficar luz grave Música Aí o shopping da casa já Música Esse cabo aqui Música Vem pra cá ó Música 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 Escapa o vermelho e vai lá pra o O rack que é aquele aplicador ali ó Aquela eu vou ligar o retorno à Índia Música 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 Atrás de o rack essa galera Música Música Pupu estouradão Música 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 Isso é isso aqui pessoal Música Alçando de limão com mel Música 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 Eita galera Finalizou aqui mais um evento graças a Deus Música E agora é só desmontar Música 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 Música